E morreu Salve ai Vaporianos, beleza gente? Olha o Miguel ali, olha o Miguel, o Miguel Já chegou, já chegou Voltando para cá ai Vaporianos, vocês estão bons? Vocês estão bons? Hoje os vídeos são lugares diferentes Vocês podem perceber logo aqui atrás E a gente vai hoje para as araras Basicamente é isso A gente está naquele lugar que eu já gravei dois vlogs Mas aqui nessas árvores E as araras é basicamente indo para lá E é isso Espero que vocês gostem desse vlog de hoje Deixa o like ai, compartilha também E se inscreve no canal E galera da RP, me desculpe por não estar fazendo RP Mas eu não estou com cabeça para RP não Mas eu vou voltar com os RP viu E é isso, deixa o like ai Música Música Vambora Vambora Eu vou tentar gravar pedalando Mas não Para ai O João está gravando também Tô gravando, tô gravando Tô gravando, tô gravando Tô gravando, tô gravando Ae Caiu o celular Para não prejudicar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ae, isso acontece aqui Deixa eu parar aqui Música Olha para trás João Ficou uma cena muito legal no meio das armas João Ficou uma cena muito legal no meio das armas João Não para não João Olha Beijão Ai Eu estava falando bom Gravou Música 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 Estou empolgado, estou esperando Essa está lá no cantinho Essa está ali Eu não estou enxergando Ela está muito no meio das árvores Vocês estão ouvindo as araras? Ali, olha Deve ter vindo tanta gente aqui Que ela deve até ter enjoado Aqui, olha Senta aqui Susto Elas vêm na cabeça da gente Mas elas não estão vindo Estou com medo Vem cá, arara Não tem mais, não? Não, é só duro Aqui, espera aí Segura aqui, toma aqui na mão Não deixa ela pegar teu dedo não Leva na boca dela Aí, gente Concluída, deu certo A outra é menor Meu Deus, eu consegui Aqui a zarara, gente Aqui uma aqui, olha Estão vindo Não sei o que está dando para ver Por causa da luz Uma arara bem aqui Tem uma maçã ali Por que você não segura ela? Está ali em cima Nós queríamos a zarara ver a Cláudia Está aqui com nós Batendo um papo A zarara voltou lá para o puleiro Lá, 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 lá Estão vendo? Bem lá Deve... Não se tira foto com nós, mano Só comigo É, nem comigo Foi graças ao... Ao Romeu Aí, voltei aqui Vocês viram que eu consegui Graças ao povo ali, né? A gente agora está chamando a zarara aqui Mas eu só vim só explicar Do capote que eu levei No meio do vídeo aí que vocês viram Eu não machuquei não Eu estou bem, viu? Foi a culpa do João O João me fechou Olha Mentira Fechou sim Mentira Está gravado Está gravado Tem que ver no meu rumo Está gravado Está gravado Não adianta Aí é só isso que eu vim só explicar Agora a gente está aqui esperando a zarara Olha o Vinícius gritando Parece que o nome dele é rosa, né? Da zarara aqui E elas vêm, Maí O outro é azul A gente está esperando E é isso Ele deu com a foto E é isso Oi, gente Então Esse foi o vídeo Beleza? Só para finalizar Que a gente já foi naqueles trens Estão todo mundo morrendo Mostra o Miguel ali, Fanner O outro lá está mijando É Já gravou o Miguel Já vem, 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 vem Finalizar E é isso Só deixa o like, por favor Se inscreve no canal O canal do João Vai estar na descrição Ele também gravou, né, João? Vai estar lá no canal dele E é isso Estamos morrendo Decidimos finalizar aqui nas árvores de novo E é isso E é isso Tchau Tchau, tchau.